A Gretchen se mostrou uma mulher muito detalhista. Eu fiquei passado. Diz que se ela pegar cinco calcinhas dela e mandar lavar e voltar em quatro, ela consegue identificar que tá faltando uma e exatamente qual que é. E a mesma coisa pro marido dela. Diz que ela sabe o número de cuecas e quais são as cuecas que o Esdras, o marido dela, tem. Como assim? Você sabe quantas cuecas, quantas calcinhas você tem em casa? Eu não faço a menor ideia. Bom, calcinha eu sei que é zero.